São José, nosso Pai do Céu, vinde em nós, falsinho, das dificuldades em que nos achamos. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Uma igreja nutrida do Espírito Santo tem, na juventude, a sua maior força. Assim, os discípulos, muito jovens. Olha lá, Pedro tinha 20 anos, Jesus aí com seus 30, 31, 32, 33 anos, experimentavam a graça de Deus e o seu amor. Assim, o Senhor também quer uma igreja sempre, absolutamente, sempre jovem, sem esquecer essa força do amor. É claro que valorizando a melhor idade, com toda a nossa tradição e tudo aquilo que temos de bom, o jovem é a força que sempre nos renova. Quer seja através das vocações, quer seja pela sua presença eficaz e testemunhal em cada igreja. E é claro, a juventude cristã nasce pelo cuidado das crianças. Por isso, neste quinto dia, a gente sempre reza pelas crianças e pelos jovens, fazendo essa experiência de amor todos juntos. Pedindo que São José abençoe cada um e cada uma. Mas agora a gente vai agradecer. Bora lá para o cantinho da gratidão. Patronos e patronas da novena dos Filhos e Filhas de São José. Olha, chegando aqui nesse cantinho do Santuário da Vida, eu sempre gosto de localizar vocês. Esse é o cantinho onde eu tenho a minha frente Nossa Senhora de Fátima. Então, a hora que a gente faz aquela viradinha, é o cantinho da gratidão, onde a urna dos Filhos e Filhas de São José, estão aqui colocados os seus nomes, nossos patronos e patronas, fica guardado para que a gente reze, especialmente na missa de quarta-feira, faça esse momento de gratidão. Eu estava abrindo a urna aqui, a minha produção falou assim, não, Padre Márcio, tem alguém que ligou agora, nesse momento, 0 operadora 11-4200-8080, é um patrono, é alguém que te ajuda, falou que nós vamos precisar mudar o endereço dela, então você que está em casa, às vezes mudou de residência, ligue para a gente, 0 operadora 11-42, mudou, Padre, o número, porque às vezes algumas cidades vão mudando o número, Padre, mudou o meu CEP, mudei de casa, enfim, conseguiu uma casa melhor, pelas graças de São José, 0 operadora 11-4200-8080. Tem o nome da pessoa que está no ar? Está aqui? Olha lá, estão me entregando o nome, obrigado, Matheus, e eu vou falar, olha aí, com a Maria José de Freitas Pérez, que é de Cristais Paulista, interior de São Paulo. Oi, Maria José! Alô! Alô! Paz e bem, amada! Tudo jóia? Tudo bem, tudo! Que alegria falar com a senhora, ouvir sua voz. É, primeiro, muita gratidão, viu, pela tua parceria, né, a senhora, uma filha e filha de São José, que nos ajuda nessa missão. Então, toda gratidão de todos os filhos e filhas de São José, e aqueles que ainda nem tiveram condições de nos ligarem e de se associarem a nós, mas que contam com a sua generosidade, viu? Muito obrigado. Olha, e eu quero rezar nas suas intenções. Vamos colocar de modo especial hoje, quais são as suas intenções, Dona Maria, José? As minhas intenções é rezar para a minha família, meu marido, meus filhos, meus netos. Ah, que bom! E rezar pela família, a gente sempre faz no segundo dia do nosso ciclo novenário. Mas como São José é o grande patrono das famílias, todos os dias ele consagra cada uma das nossas famílias como a gente sempre reza. Então, que Deus abençoe a senhora de novo, toda a nossa gratidão como família redivida, como novena dos filhos e filhas de São José. Amém! Sobretudo, né, aqueles e aquelas que contam com a sua oração, porque eu sei que a senhora reza todos os dias comigo. Eu rezo, todos os dias. Então, a senhora faz parte desse time de também os filhos e filhas de São José são grandes intercessores pelas famílias, pela igreja, pelo Brasil, pelos desempregados, pelos doentes. E eu vou estar abençoando de modo especial a sua família hoje. Um beijão, dona Maria José, do fundo do meu coração e que São José, o seu onomástico aí, que a senhora tem no nome, né, sempre te abençoe e abençoe através da senhora a sua família. Obrigado! Obrigado! Deus me pague! Amém! Olha que graça, que graça! Eles estão dando um presentão nesse momento aqui para a novena, né, e nos trazendo esses momentos de eu estar ainda mais próximo de você. Claro que eu estou próximo das pessoas que a gente encontra, às vezes, num aeroporto, encontra num mercado, no santuário da vida, quando eu estou celebrando, mas essa é uma forma muito boa da gente estar junto. Olha, ligando agora, 0 operadora 11 4200 8080, você fala, eu quero falar com o Padre Márcio, eu quero ser um filho e filha de São José. Então, vamos rezar, né, porque agora a gente para esse momento de gratidão, mas continua também a gratidão ao céu, nossos pedidos, nossas intenções, rezando, sobretudo, pela família dessa nossa amada patrona, a Dona Maria José de Cristais Paulistas Interior de São Paulo. Vamos rezar! Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena, momento de graça, aqui no canal da família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Como um jovem manterá pura a sua vida sendo fiel às vossas palavras. Salmos 118, versículo 9 Há sempre um grande desafio em todos os ciclos da vida. Quando a gente fala aqui para melhor idade, esse desafio sem dúvida nenhuma é manter a esperança, é valorizar a própria sabedoria, é valorizar o tempo. Ontem mesmo nós fizemos isso, quando de fato diante do Senhor nós tomamos a decisão de abençoar, de fortificar, de incentivar os cabelos brancos, não para que eles apareçam, mas para que de fato eles tenham o valor que merecem na sociedade. Assim também quando é jovem, a perspectiva antropológica, aquilo que nos envolve como ser humano, nos dá possibilidade de uma reflexão sempre a partir da força. É o jovem que muda. Não é à toa, por exemplo, que se a gente faz um aprofundamento na palavra de Deus, a gente vê que além de Jesus lá com os seus 30 anos no Ministério Público, apenas Pedro era maior de 20 anos, porque eram os dois, ou seja, acima dos 20 anos que se pagavam o imposto do tempo. Se você se lembra, naquele momento que Jesus manda pescar o peixe, ele diz, olha, para não escandalizar, deixe pagando por mim e por você, para que não se escandalizasse. Por que que eu estou dizendo isso? A grande revolução que nós precisamos fazer na história é os jovens e por isso o demônio de fato se apodera com ainda mais força desta fase no qual Deus deu para que nós de fato pudéssemos nos transformar. Falar de pureza, tanto de pensamentos como de atitudes, é de fato um martírio que muitos jovens que, por exemplo, vêm procurar a gente em confissão sacramental, passam todos os dias por ocasião de um encontro com uma realidade de trevas tentando ser luz. Eu mesmo já fui aquele que era chamado de padre, mesmo estudando engenharia e de fato até namorando, mas já era chamado de padre porque estava sempre pronto a oferecer alternativas, não só de oração, mas muitas vezes a bebida e as drogas para aqueles que até para jogar um futebol muitas vezes faziam uso da maconha, por exemplo, e ali eu estava para dizer, olha, será que não é possível algo melhor? Será que a gente precisa disso? Condicionar o nosso corpo a drogas tanto lícidas quanto ilícidas que acontecem, especialmente dentro das nossas faculdades, mas cada vez mais jovens lá no ensino fundamental têm a oportunidade de terem aí os seus traficantes dentro mesmo das escolas, estando sentado eles nas classes de aula e traficando entre os seus. Eu rezo hoje, quero rezar não só para proteger nossas crianças e nossos jovens desse tipo de influência maligna, de trevas, mas também para que os anjos do céu tão amigos de São José e São José com o seu manto invisível, como protegeu lá no Egito, lugar que eu tive a oportunidade de estar, os lugares onde São José de fato esteve com Nossa Senhora fugindo da perseguição de Herodes na Terra Santa, que ele possa estender também esse manto junto com o envio de anjos, seus amigos para proteger nossos jovens de todas essas ciladas e especialmente proteger aqueles que se esforçam em testemunhar uma vida santa, uma vida na castidade, uma vida na honestidade, uma vida na ética e muitas vezes são aquelas balizas em que os seus amigos enxergam para ver que a felicidade não precisa das drogas, não precisa de mais ninguém a não ser de uma decisão pessoal por algo que está além de nós, a experiência com o próprio Deus. Rezando para que São José os proteja, rezamos também para que São José dê este caminho de luz para o seu neto, para a sua neta, para o seu filho, para a sua filha, que por vezes está desvirtuado nos mundos das drogas, com as filosofias, com as ideologias, especialmente combatendo naqueles momentos em que você fala da fé, a igreja, os seus preceitos, a partir de uma visão absolutamente segmentada e ideológica, tanto da fé quanto da experiência religiosa nestes 20 séculos com o cristianismo. Temos muito a falar, talvez isso desse uma grande explanação acerca de tudo isso que eu vivo como sacerdote e responsável numa igreja que também tem os seus jovens, tem os seus filhos, mas sobretudo quando nós queremos de fato buscar um aprofundamento da palavra e olhar com clareza os desafios do mundo e eu te convido a olhar com clareza, mas antes contar com a ajuda, porque sozinho a gente não consegue ser luz jamais, sozinho as trevas vencem, mas quando como que juntando pequenas velas nós nos juntamos a claridade do céu os lumens que vem do céu e com a graça do Espírito Santo aquela graça derramada sobre os 12 se multiplica aos milhões e a luz para o mundo. Ao São José ajudar a nossa juventude a se proteger das trevas e aqueles que já tem coragem de ser luz a jamais perder esta chama maravilhosa da fé. Rezemos. Oração a São José Amado Pai São José acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa cheios de confiança solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder protegei ó providente guarda a família do Divino Pai Eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de nós ó Pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém maravilhas do céu há algum tempo eu tive problema de moradia assim como os meus vizinhos foi um período muito difícil na nossa vida mas nós tivemos uma audiência que foi justamente dia 19 de março dia de São José e isso já me deu uma tranquilidade muito grande porque eu sabia que São José estava à frente e estamos tranquilamente morando em nossas residências graças a Deus também quero partilhar pela alegria de receber mais um neto meu filho e minha nora desejavam muito essa gravidez e já está a caminho e se for homem vai chamar José e é uma grande alegria para minha família então eu só tenho a agradecer a São José pela sua intercessão através da novena e pedir que continue derramando bênçãos na minha família obrigado bênção do dia graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Senhor nosso Deus de bondade e misericórdia nós te louvamos te adoramos te bendizemos por aqueles que não te louvam não te adoram não te bendizem Senhor nós sempre queremos apresentar todas as nossas necessidades mas eu sei que como é uma preocupação para o meu coração é uma preocupação para inúmeros pais mães avós a criação e o bom encaminhamento dos seus filhos dos seus netos e eu creio que ao despertar no coração desses homens dessas mulheres avós pais e mães responsáveis esse desejo esse anseio essa preocupação trata-se de uma preocupação por toda a humanidade é toda a humanidade que passa essa angústia de ver os valores que são preservados os valores que são perdidos os valores que já nem existem mais no contexto de algumas gerações e por isso Senhor diante da tua graça nós só queremos uma coisa que o Senhor venha com teu Espírito Santo nos ajudar neste tempo em que nós fomos didaticamente plantados para viver nessa terra e fazer a nossa experiência de existência que teu Espírito Santo esteja sempre conosco que ele esteja a cobrir desde do ventre da mãe grávida mesmo ela ainda não sabendo cobrir de bênção as novas gerações lembrar de cada momento tão necessário dessa primeiríssima infância até o nascimento até as idades em que nós nos marcamos com as provocações externas com as nossas relações com os nossos pais com a falta delas inclusive por isso Senhor quando nós falamos e pedimos ajudar e nos educar nossos filhos nós falamos também de um grande processo de cura de libertação um grande processo de vida de geração de vida para que de fato cada um de nós possa no seu momento não apenas plantar as boas coisas que o Evangelho nos dá mas também ser aqueles que cultivam essa planta esse vigor do amor de Deus que deve crescer no coração daqueles dos quais nós nos colocamos como responsáveis por isso Senhor é a tua graça que basta e mais nada e eu viro as minhas mãos agora direcionando elas para este copo com água lembrando que a água é uma criatura vós mas que com essa benção aspergida ou tomada lembra o nosso batismo na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém rezemos também ao bondoso arcanjo São Miguel São Miguel arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pelo poder divino precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém convite nessa terça-feira quando nós rezamos pelas nossas crianças e os nossos jovens nos colocamos diante de São José nosso querido Paizinho do Céu pedindo pedindo mesmo clamando que ele coloque aqui no colinho do seu filho nosso Senhor Jesus Cristo nossas crianças e os nossos jovens sempre que for necessário nós os vamos colocar aqui para que eles tenham vida e abundância se livrem de todas as trevas e de todo o mal para estar todos os dias na televisão você sabe que nós temos uma despesa altíssima um mês está acabando é um mês de graça para nós é um mês das mães é um mês em que a gente fez a experiência de estar muito perto de São José com Nossa Senhora de Fátima e eu preciso da sua ajuda você que recebeu o boleto por exemplo tem muitas pessoas cujo boleto tem hoje o dia do seu vencimento então a gente precisa de você porque já estou contando com a sua ajuda se você ainda não é um filho uma filha de São José pode estar ligando agora pedindo a sua oração pode estar experimentando tem gente padre essa novena é só para os filhos e filhas de São José que ligam não mas é muito importante que você ligue eu só estou aqui porque as pessoas que manifestam mesmo na sua ligação quando não podem nos ajudar pedindo a sua oração são aquelas que dão o feedback olha tem gente rezando junto com o padre então vamos manter esse programa no ar também 0 operadora 11 42 00 80 80 eu espero o teu sim espero que você possa me dizer olha vou passar aí meu endereço mandem para mim se eu puder eu vou ajudar é assim é assim que nós caminhamos na graça é assim que nós vamos ver os sinais e eu te convido a fazer essa experiência 0 operadora 11 42 00 80 80 você liga agora e fala com um dos nossos atendentes alguém da nossa equipe de acolhimento há também a possibilidade de você entrar em contato com a gente via WhatsApp então é só colocar nos seus contatos o telefone 11 9 13 00 90 65 11 9 13 00 90 65 que Deus lhe pague e lhe pague assim 100 vezes mais como nos diz a palavra que o Senhor o bom Deus esteja com cada um de vocês ele está no meio de nós sim é a proteção do alto que nós queremos a intercessão de São José e de Maria Santíssima Nossa Senhora de Fátima cubra-vos cada um com a benção de Deus Todo-Poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo Amém amanhã a gente não esquece daqueles que estão na cama estão enfermos e rezamos por eles é você sabe que quarta-feira também é um dia muito especial que a gente se encontra à noite na celebração eucarística aqui ao vivo do São Paulo da Vida você é uma companhia muito especial graças a tua oração eu também tenho vencido as minhas batalhas então eu conto com ela e conto com este momento de oração que a gente faz juntos segunda à sexta-feira dez e meia e às cinco da tarde e também aos sábados nove da noite e domingo lá na hora do almoço meio dia e meio espero amanhã então e ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José rogai por nós que recorremos a vós São José rogai por nós que recorremos aborre triunfo a arre e e arre e e b